Fala aí galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Gameplay World RP trazendo Super Mario Run, jogo mobile, muito louco, show de bola, baseado aí nos jogos do Wii, do Wii U do Mario Bros, para o seu celular, muito show de bola e eu vou ter que baixar aqui um conteúdo e vai demorar um pouquinho com certeza, então eu vou dar um pause aqui no vídeo e eu já volto com vocês bem, isso daí chegando aos 96, 97% nós vamos já poder iniciar o nosso jogo esse jogo é mais um jogo mobile, recente, daqueles complicadinhos, às vezes tem que baixar um conteúdo a mais às vezes tem que esperar um pouquinho para jogar, e eles pedem para comprar isso, para comprar aquilo mas dá para se divertir um pouco com o jogo quando dá uma notificação aqui, eu já vou fechar, eu não sei se já vai pegar o meu save game que eu já joguei um pouco ele em algumas épocas, mas eu acho que não vai pegar não ir para a tela de compra, está vendo aqui, compre Super Mario Run nas próximas 24 horas para receber Luigi no jogo então nós vemos aí que nós temos a opção no jogo de você poder comprar o mesmo, certo? aí você tem o remix, 10 ali, os mundos, corridas esse Mario Remix aqui, depois eu vou dar uma olhadinha ali ó, realmente já... já mandou aqui, eu já para uma fase mais avançada aqui do jogo e o jogo é isso aqui, gente, ó você tem que pular, somente isso pular, na hora certa e se divertir olha só que legal você pode jogar... ai! você pode jogar ele com uma mão só só pulando beleza olha, não peguei a moedinha rosa olha a musiquinha uhul tô louco, mano caramba, como que eu não morri ali? a moedinha rosa é a... eu vou tentar duas vezes ele gira ai, que massa pouca bateria mas vamos continuar meu celular tá acabando run eita me lasquei volta temer um bebezinho você tem que apertar o botão pra ele voltar e eu vou morrer de novo, quer ver? caramba ah, quando você passa ali em cima você pode apertar o botão e ele corre ai, morri agora eu morri cara, que legal os gráficos disso aqui 10 segundos só pegou peguei 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 que legal, cara muito legal isso aqui era um sonho pra muita gente peguei só as duas últimas moedas rosas jogar um marido estilo mario bros uma tela gráficos assim é bonitinho fechar isso aqui aí tem que escolher o que será que eu tenho que bater de compra para poder jogar legal legal está bloqueada e para a tela de compra que massa então a gente já vai se preparando vocês vão ter que desemborsar grana esse é o remix vamos ver o remix 10 a começar os bilhetes para poder jogar tá fazia o garoto já fiquei grande já vou fazer fácil e a trilha sonora desse aqui cara é muito legal quase dois olá o caramba e te velho tanto de coisa que lá em cima não peguei nada e se o remix parece que é mais uma uma gincaninha né você vai passando e vamos ver até onde você vai chegar e aí ó eu acabo de passar por aquela mesma fase lá que legal ai meu olha essa música essa trilha sonora do mario é fantástica eu piro nessa trilha sonora do mario do mario 64 cara e aí ó eu morri na fase na fase 6 é isso muito bom ops perdi na fase c ele também aí caramba e aí o que é isso velho e que legal esse modo único eu tô ai caramba pega 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 o que é isso o cara tá aparecendo as mensagens aqui no meu celular e eu tô online para jogar online por isso que eu tô tirando aqui um pouco morri eu tô dando uns corte no vídeo aí que legal cara que nostalgia é final 10 passei hein galera é isso agora eu não sei quanto que tá o valor do jogo vocês vão ter que ver aí vocês baixam e veja quanto que tá o valor do jogo eu não sei se dá pra ir jogando a cada fase ganhando pontos a fase do ios que eu perdi ó eu perdi um monte de fase legal cara gostei muito esse é o mario run o modo remix aqui muito legal tem as corridas pelo somente o mundo que eu não vou conseguir jogar né deixa eu ver aí para a tela de compra toda vez que eu clico que tem que ir para a tela de compra ele não me deixa não me deixa jogar se eu não comprar o jogo beleza galera mas é isso aí vamos fazer mais gameplays aí mobile para vocês assim que possível eu deixo aquele abraço para vocês inscreva-se no nosso canal obrigado pela companhia valeu fui mi galera